Voltando ao passado e dançando no presente Palete Miss A CIDADE NO BRASIL Música Música Obrigado. Obrigado. Radio God app. Radio one news. Radio. Someone still loves you. Hi, everyone. I'm your best friend, back in town. Sugar. Honey, honey. You are my candy girl. Voltando ao passado e dançando no presente, boa zero. O que é o que é o que é? Tchau. 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 Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Hey, T-J! Por favor, por favor, eu vou pensar que minha emoção não me engança Por favor, por favor, eu vou pensar que você nunca me engança Você nunca me engança Eu amo você Por isso, é o que eu acho que vou fazer Eu computo palavras Tá bom Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O que é isso? As velhinhas não morrem jamais. Voltando ao passado e dançando no presente. 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 Boa zero! 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 Se inscreva no canal! 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Voltando ao passado e dançando no presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Situatão, situatão, situatão Situatão, situatão Situatão, situatão Situatão, situatão, situatão Situatão, situatão You will make a love for now on dreaming You will leave it on your life You will leave it on your life Situatão All and all is beautiful in the world We'll make some lies Wake up, wake up, what we need Situatão, situatão, situatão You will leave it on your way We'll leave it on your way We'll come in Italy We'll come in reading We'll come in China We'll come in the sweetest girl We'll come in Italy We'll come in reading You're gonna sleep tonight We're in his nights You're feeling paralyzed And everything is right You'll look inside A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL